O abono salarial do PIS-PASEP ano-base 2020 terá mudanças conforme divulgado pelo Conselho Deliberado do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Entre as principais está o novo orçamento para o benefício em 2022. Conforme definido pelo governo federal, o valor será de R$ 21 bilhões destinados a 23 milhões de trabalhadores. Outra mudança diz respeito ao pagamento do benefício, que conforme definição, não terá início, mas em julho de um ano, se encerrando em junho do ano seguinte. A partir de 2022, todos os pagamentos devem ocorrer no mesmo ano fiscal. Todos terão acesso ao benefício no mesmo ano, com pagamentos entre janeiro e dezembro. Outro ponto importante é que a resolução definiu que todos os pagamentos do abono ano-base 2020 devam ocorrer ainda no primeiro semestre do ano que vem. Sobre o novo valor, o abono salarial do PIS-PASEP será pago conforme o novo reajuste do salário mínimo. Trabalhadores com direito ao benefício no ano que vem poderão receber até um salário mínimo vigente em 2022, com a nova projeção de alta da inflação e como consequência do reajuste do salário mínimo de R$ 1.100 para R$ 1.192, os trabalhadores no ano que vem poderão ter acesso até R$ 1.192, lembrando que o benefício é pago proporcional aos meses trabalhados no ano-base.